E aí família Castela aqui com mais um vídeo E hoje pessoal é meio que uma apresentação aí do meu novo headset aí O Razer Kraken Pro É pra quem lembra aí eu tinha o Razer Megalodon Olha aí O headset tá novinho pessoal Eu peguei ele usado tá Peguei na OLX E ele tá bem conservado pessoal E uma coisa que eu notei nele é que ele é bem grandinho pessoal A gente assistindo aí pelos vídeos No Youtube a gente pensa que ele é pequeno tá Mas ele é bem grande, bastante grande Esse headset aqui pessoal, segundo as informações É um headset mais confortável do mundo tá É o Kraken Pro E o acalchamento dele aqui pessoal É uma coisa de louco Parece que é um produto meio que foi feito de couro Ele tem um movimento aqui pessoal Que ele ajusta bem no seu ouvido tá Ele acaba abafando O ruído externo tá pessoal Ou seja, você só ouve ali Os jogos, entendeu O barulho externo você não ouve nada tá pessoal Sobre o microfone dele também pessoal O pessoal fala aí segundo as informações Que é o melhor Um dos melhores que tem Esse microfone Esse microfone ele Ele se encaixa aqui Deixa eu botar aqui pra vocês verem Mas essas coisas eu não gosto muito De ficar mexendo Vocês sabem que acaba rompendo o fio por dentro Se ficar puxando e colocando pra dentro direto Eu não recomendo E uma coisa legal dele aqui pessoal Que ele O ajuste dele é perfeito Tá Ele também faz isso aqui Caso você vá transportar pra algum lugar Ele fecha aqui Meio que fecha E fica um negócio meio Colhido Tá pessoal Sobre a fiação pessoal Ele tem aqui Dois P2 Que é o microfone E E o fone tá pessoal O interessante é que Como todos os produtos da Reze Já vem banhado a ouro E o interessante é que O detalhe aqui Ele vem no próprio P2 Aqui é o rosa E o O verde aqui Ou seja Aqui é microfone E o fone Aqui é o extensor dele Aqui tem mais ou menos 3 metros de cabo O extensor Pra que serve esse extensor aqui Se você quiser ouvir música Se você quiser ouvir música No seu celular No seu rádio Ou seja Pessoal Vocês Retraem aqui O microfone E sai por aí Ouvindo as suas músicas Preferidas Pessoal Então é isso aí Galera Só foi mais uma apresentação Aí Do meu Novo headset Aí O Kraken Pro Da Reze Vocês vê que ele é bem Acolchoado Nossa É Sem Sem palavra Pessoal É Padrão da Reza Então fica aí Mais um vídeo Mais um registro Você que gostou Deixa sua avaliação Compartilha o vídeo Pra me ajudar Na divulgação Você que não for inscrito No canal Se inscreve no canal Seja bem vindo E novidades Virão aí Pessoal Beleza Família Valeu E até o próximo vídeo